E um exemplo que eu trago para você é a transformação digital das empresas. Há quanto tempo nós como profissionais e outros profissionais vêm alertando as empresas da necessidade de passar por uma transformação digital, que era uma tendência mundial e que você precisaria estar inserido nesse mercado. Mas a maioria dos empresários sequer dava um bode, sequer dava atenção para isso. O momento que nós estamos passando acabou acelerando esse processo, fazendo com que as pessoas percebessem, de uma forma, infelizmente, não tão positiva, o tamanho do pepino que eles estavam na mão. E muitos nem vão conseguir passar por essa transformação. Então, qual é o seu papel como vendedor profissional de alta performance nesse momento, para ajudar o seu cliente com o seu produto e o seu serviço? É seu papel mostrar para ele que se ele não tomar uma decisão rápida, o que vai acontecer com ele nos próximos meses, nos próximos dias ou nos próximos anos? Esse é o papel da metodologia SPIN, especificamente quando a gente fala de implicação do problema.